José Manuel Santos Ferreira Bombeiro nesta associação desde 1988 no quadro de chefe, atualmente no quadro de honra. Foi o célebre incêndio da Lusotufo em que todas as corporações do distrito de Aveira estavam presentes num incêndio enorme, de grandes dimensões e a uma determinada altura há um grito de uma pessoa a quem eu devo muito daquilo que sei e que soube e que aprendi com o bombeiro que é o chefe Arthur, que me disse fugei daí e na altura que ele disse fugei daí só tivemos tempo de descer das escadas na parede onde estávamos e ao momento que levantámos a escada a parede tombou, felizmente, para o interior do armazém se ela tombasse para lá de fora nesta altura não estava cá para contar esta história. Muito obrigado ao chefe Arthur por tudo o que ele me ensinou e tudo aquilo que eu sei. Foi uma altura em que tínhamos uma viatura destacada num fogo em Aguiar da Albeira em que a nossa viatura foi cercada por fogo e queimou toda a instalação elétrica que na altura eu era telefonista desta casa entre esses elementos que estavam no fogo estavam o meu pai e um tio meu em que recebi uma ordem do comandante para fechar todos os portões do quartel e não dar comunicações nenhumas a ninguém porque os nossos homens estavam desaparecidos já há três dias. Vim-se depois, passado cinco dias, a descobrir a nossa viatura com os nossos homens todos sons e salvos mas passei um momento muito duro porque enfrentar as mulheres dos nossos flumbeiros inclusive a minha mãe e as minhas tias foi muito complicado tinha eu na altura de 17 anos. Uma história que me chocou bastante também foi uma altura em que estava de serviço um domingo estava de serviço nos flumbeiros e na hora do jantar quando me ausentava do quartel para ir jantar ao toque de sirene tive que voltar para trás tratava-se de uma vítima que foi colhida pelo comboio no apiadeiro de Cortegaça e como o primeiro elemento a chegar ao local na ABSC vim a deparar que era uma pessoa muito amiga muito conhecida tratava-se na altura do irmão da rapariga que eu namorava e que veio a falecer e que me chocou bastante na altura fiz tudo o que tinha que fazer todos os meus conhecimentos mas que se revelou muito muito comovente dias depois passados uns dias do acidente. Outra situação muito que me deixou muito comovido na minha passagem por esse Corpo de Bombeiros foi um fogo florestal em Solorico de Basto onde na altura era um dos mais graduados da coluna da coluna da do Solitabeiro e com sete viaturas sendo eu o mais graduado e o mais responsável a um momento a um momento do combate ficámos cercados pelo fogo a única salvação que tivemos foi um campo de milho que havia onde consegui conseguimos entre todos reunir todas as viaturas todos os homens metermos todos os carros dentro do campo do terreno de milho e com a ajuda de mangas de 45 uma linha de 45 de cada viatura conseguimos que o fogo não só nos cercasse mas passasse por cima de nós por baixo das viaturas fardamentos que que arderam alguns ferimentos nada de grave felizmente e depois de uma hora e dez minutos sensibilmente de combate duro conseguimos sair sãos e salvos daquela situação sendo que ao fim de todo esse tempo de trabalho não deixei sair ninguém do local sem primeiro ir ver se tínhamos todas as a segurança para sairmos viatura a viatura um por um com recurso aos rádios portáteis com certeza que na altura foi muito benéfico para a nossa salvação também não tivemos apoio nessa altura de nenhum meio aéreo mesmo sendo pedido via rádio via comunicações ao posto de comando não tivemos apoio nenhum fomos mesmo nós as viaturas do Ceritabeiro que nos conseguimos salvar a nós próprios ao fim de uma hora e dez minutos de muito trabalho trabalho árduo e ao fim de muitas lágrimas conseguimos sair viatura a viatura saímos do local para o local seguro e aí